Olá, que você esteja muito bem! Eu sou a Keila Andreosi, facilitadora xamânica. Hoje vamos continuar a nossa série A Medicina dos Cristais no Xamanismo e hoje eu quero falar pra você do cristal Olho de Falcão. Então vamos lá! Hoje vamos aprofundar um pouquinho no cristal Olho de Falcão, que é esse cristal aqui, esse cristal de um azul, ele é um azul bem escuro mesmo. Esse cristal entrega uma energia bem poderosa pra comunicação e pra ativar o seu poder de ação. Esse cristal, ele entrega muita autoconfiança pra quem utiliza dessa medicina, comece a abrir e a desbravar os seus próprios caminhos, com as suas ideias, os seus ideais, sabe, de uma forma mais original, mais pessoal mesmo. A Medicina do Olho de Falcão, ela entrega também muita coragem pra que as pessoas sejam o que elas são, sabe, pra quem usa esse cristal, ele aja também pro seu próprio benefício, mas de uma maneira saudável, sabe, aquele ego positivo, realmente, a pessoa se autocuidar, se autocolher. E isso faz com que ela bloqueie um pouquinho mais esses julgamentos externos, ou seja, que ela comece a se escutar, a escutar a verdade, sabe, a sua verdade interna, pra que ela comece a seguir os seus princípios e não aquele bombardeio das opiniões externas. Então, é um cristal muito potente pra você trabalhar a comunicação e a fluência verbal também. E nessa fluência verbal, vai deixando a fala mais conectada com os pensamentos e as emoções também. Esse cristal, ele aguça bastante os sentidos. Bom, é só você fazer a relação com o falcão, né, lembra de um falcão, ele gosta de ver as coisas de perto, pra que ele seja certeiro, sabe, pra que ele seja bem firme ali onde ele vai buscar. Então, é essa energia que entrega, pra você aguçar os sentidos, pra que você veja as coisas mais de perto, sem filtro, né. Então, entrega junto a tudo isso também uma leveza, sabe, não é porque você vai ver as coisas do jeito que elas são que vai ser algo rígido, duro, não. Ele vem pra entregar uma leveza, afinal é um cristal da cor azul. Então, junto com tudo isso, ele vai entregar uma fluidez e uma maior praticidade também pra solucionar as coisas. Então, é um cristal ótimo pra meditar, ele é de um azul bem escuro, né, olhando pra ele assim, mas ele vibra nessa cor azul, tá, um azul claro, não é um azul índigo, tá, a gente tem uma outra faixa vibratória de ressonância aí. Ele entra nessa faixa de um cristal azul mesmo. Então, é daí que vem a leveza, pra que as resoluções, elas aconteçam de uma forma mais leve. Quando você medita com ele, você pode intentar, né, que da forma que ele entrega essa a medicina dele pra você, entre em ressonância com a sua energia, sabe, tudo que você sabe agora da medicina desse cristal, você pode intentar isso numa meditação pra que essa energia faça parte cada vez mais da sua vida, tá certo? Então, um cristal muito especial aí pra você ter na sua vida também, o olho de falcão e a gente segue juntos nessa bela jornada dos cristais. Até já! Aham!